Entrado na ocupação do Bubas, o Joab Almeida acompanhou hoje pela manhã. Joab, primeiro, eu queria que você contextualizasse o que é o Bubas, o que representa isso para a cidade de Foz do Iguaçu, os moradores que vivem lá e também o que foi apurado sobre esse incêndio. Parra, o Bubas é considerado aí como a maior área de ocupação no estado do Paraná. É uma área onde moram milhares de famílias e esse incêndio ontem mobilizou muito os moradores daquela região. Ainda não é possível saber com exatidão o que provocou esse incêndio. Hoje pela manhã, nossa equipe esteve no local, nós conversamos com muitos moradores. A suspeita inicial pode ser que o fogo começou por causa de um fogão a lenha na casa de um dos moradores. Esse morador, ele teria dormido e ele não viu que o fogão a lenha estava funcionando. Mas ainda não é possível saber, o corpo de bombeiros não confirma ainda se essa foi a real causa desse incêndio. O fato é que o incêndio começou em uma casa, depois passou para uma segunda casa, acabou pegando fogo também numa terceira casa. E como o corpo de bombeiros conseguiu chegar com bastante agilidade até esse local, o corpo de bombeiros então controlou esse incêndio. E aí, por muita sorte, que essa poderia ter sido uma tragédia muito pior. Isso porque são várias casas e elas ficam uma ao lado da outra. Geralmente essas casas ali são de madeira. Então, para esse fogo espalhar ali é uma questão muito rápido. Então, foi muita sorte mesmo que o corpo de bombeiros conseguiu controlar esse incêndio. Pela manhã também a gente acompanhou ali os moradores que perderam tudo nesse incêndio. Eles começaram ali a fazer a retirada do material ali, do entulho que ficou praticamente, porque o fogo queimou tudo. O pessoal da prefeitura também foi até o local, está dando toda essa assistência. E agora esses moradores estão na dependência de doações para continuar aí, para reerguer e recomeçar a vida. Então, acompanha essa reportagem e a gente mostra agora aí tudo o que aconteceu nesse incêndio na área da ocupação do Bubas aqui em Foz do Iguaçu. Veja na reportagem. Momentos de desespero. Rapidamente, o fogo tomou conta de tudo. O fogo foi feio. Foi de repente, assim. O fogo já ardeu, nós corremos aqui, mas não teve jeito. Só deu para tirar o que nós pôs tirar. O incêndio destruiu três casas numa das maiores ocupações urbanas do Paraná. É o Bubas, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Ainda não é possível saber como o fogo começou. O incêndio destruiu tudo. O Elton conta que estava trabalhando e, quando chegou em casa, não conseguiu salvar nada. Quando eu cheguei do serviço, já os vizinhos relataram aí que o incêndio começou na casa do vizinho ali e acabou se alastrando para a casa da minha irmã e pegando a minha. E como a minha era a última casa aqui, eles conseguiram salvar alguma coisa. Mas a do nosso vizinho ali e da minha irmã, infelizmente, não salvaram, não retiraram nada. A Defesa Civil está dando assistência às três famílias que tiveram as casas destruídas. Por enquanto, caçambas da Prefeitura foram colocadas no local para ajudar na remoção do material. Com o apoio das secretarias da Prefeitura, Secretaria de Ação Social, Meio Ambiente e a própria Defesa Civil também, está sendo auxiliado na limpeza, remoção do entulho, material inservível agora. Foi proporcionado um auxílio para essas pessoas que ficaram sem as residências, porém elas optaram por ficarem em residências familiares, então não houve necessidade de remoção de nenhuma família. E será, através de outras secretarias também, verificado qual a possibilidade de auxílio para a reconstrução dessas residências. Os moradores que perderam tudo agora esperam receber ajuda da comunidade para fazer a reconstrução das casas. Neste espaço, ficava a casa de um senhor de 72 anos. Durante o incêndio, ele tentou salvar alguns pertences, mas acabou se ferindo. O morador teve queimaduras de segundo grau no braço e precisou ser levado para o hospital. A gente espera que o cidadão ajude essas famílias, são três famílias, e podem entrar em contato com o meu celular. Podem estar ligando para mim, eu passo o endereço, são três famílias que necessitam, então podem entrar em contato comigo. A gente precisa de tudo, roupa, calçado, material de construção, panela, prato. Gente, o que vier hoje, nesse momento, a gente faz um apelo para vocês, pedindo ajuda para essas três famílias. Bom, quem tiver condições de doar, pode avisar e ligar ali para o telefone 999-49-3787. Está aparecendo na sua tela, 999-49-3787. São famílias que praticamente não tinham nada e perderam tudo que tinham nesse incêndio. Vão ter que reconstruir a vida, eu tenho certeza que o povo solidário de Foz do Iguaçu vai colaborar. Me lembro da situação do Esmeralda, em Cascavel, onde nós tivemos um incêndio, 14 residências, 14 casas improvisadas ali foram destruídas. As famílias foram colocadas no ginásio de esportes, depois foram levadas e aprovado um projeto pela Câmara do Aluguel Solidário. E elas vão receber uma casa própria, vão pagar para a Prefeitura a prestação todo mês, mas vão ter a dignidade de ter uma casa de verdade, e não uma casa numa área de invasão de ocupação como essa daí. 999-49-3787, se você puder ajudar, faça isso. Deixa eu dar um recado da ZAMP para você.